Música Ministério da Saúde e Direção de Saúde Materno e Infantil Abertura da Formação com Nova Sistema e Vigilância Na resposta para a mortalidade e não a bebê e o Timor-Leste Ceremonia de Abertura da Formação Realiza o Hotel Novo Turismo Vidao Lecidere Segunda-feira de loura do ano e de seguida Fundo de outubro de Tindane Representante e Unif Pia Timor-Leste Bruce Campbell Explica o objetivo de formação durante o ano e de Atau a ser pessoal Saúde Sirin e conhecimento Atau a revisa Quando a mortalidade e não a bebê Sira em Bofeng Morris Também vai aqui E nem da matem família E nem a nesantrazer E nem da família 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 a toda a comunidade. É uma tragédia absoluta, mas importante, muitas dessas mortes são prevencáveis. E, muito importante, vocês são os mídios, cada um de vocês que podem nos ajudar a garantir que toda a prevenção seja entregada dentro de uma faculdade de saúde por médicos, médicos e médicos. Essa é a primeira maneira que podemos reduzir a tragédia de uma morte preventiva materna ou nova. Enquanto o Sefe do Departamento de Saúde Materna e Infantil, o Ministro da Saúde, o Ministro da Saúde da Saúde Materna e Infantil, que possam fazer o serviço básico para evitar mortalidade em um país. Então, o Ministro da Saúde da Saúde, que possam fazer o serviço básico para evitar mortalidade em um país. O Ministro da Saúde, o Ministro da Saúde, que possam fazer o serviço básico para evitar mortalidade em um país. O Ministro da Saúde, o Ministro da Saúde da Saúde e a região da Saúde da Saúde da Saúde, que possam fazer o serviço básico para evitarzogen. Então, o Ministro da Saúde da Saúde da Saúde é um país que possam fazer o serviço básico para evitar que eletrônico e a partir de um país. — Então, o pessoal da saúde do NBQ é o serviço colher, o ministro da saúde do NBQ é o refluxo e o treinamento da saúde do NBQ é o serviço da saúde do NBQ é o serviço da saúde do NBQ. As sights to me, o professor da saúde do NBQ é o serviço da saúde do NBQ é o serviço do NBQ é o serviço do NBQ é o serviço do NBQ.